Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Thiago na Resenha Gente, no começo desse mês aqui, dia 1º de setembro de 2021 O time do Corinthians, o Timão, completou 111 anos O que eu fiz? Eu resolvi ir lá no estádio Neoquímica Arena A construção dele surgiu no início da década de 10, do ano de 2011 E terminou em 2014, ele foi inaugurado no dia 18 de maio de 2014 Então, vou levar vocês agora lá na Zona Leste de São Paulo No bairro do Arthur Alvinho, onde é localizado o estádio Neoquímica Arena Bom, gente, acabei de chegar aqui na Zona Leste de São Paulo É... no bairro de Arthur Alvinho, tá? Estou aqui por quê? Para falar do... o estádio de futebol Que tem aqui o Neoquímica Arena, que é conhecido como Itaquerão O antigo Itaquerão, né, gente? Que ele foi inaugurado no dia 18 de maio de 2014 A parte interna do estádio Vou levar vocês ainda lá do outro lado, gente, para ficar em frente ainda O time do povo, tá? Como vocês estão vendo ali no canto superior esquerdo, dentro do estádio O telhado dele, que é vazado por dentro, né, ó Muito bonito a arquitetura, a engenharia, né? O nome dele, Neoquímica Arena 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 O lado de cá, o lado, quem está de carro, vem sentido centro-bairro Estou bem em frente ao Neoquímica Arena Como vocês estão vendo o nome ali em cima O nome dele, Neoquímica Arena Bom, gente, aí o logotipo do time do Corinthians, o Timão Desde o atual Até os mais antigos, igual vocês estão vendo as fases que Que surgiu, né, ao longo do tempo aí, ao longo desses 111 anos do time Corinthians Tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vocês, aqui, ó Naquele viaduto, vou levar vocês naquele viaduto pra sair aqui todinho Pra gente ter a dimensão Do... Do estádio aqui, Neoquímica Arena Pra gente ver outra dimensão dele, beleza? Vamos dar a volta, vou sair do... Daqui agora Valeu Estou em cima desse viaduto Que eu prometi a vocês Que dá uma outra visão melhor Aqui da Neoquímica Arena Olha só Que lindo, cara Que lindo mesmo Tchau Tchau Vou dar duas sugestões de vídeo para vocês continuarem me seguindo aqui no canal do YouTube Tiago na Resenha. Esse da direita e esse da esquerda. Para você que não é inscrito aqui no canal do YouTube Tiago na Resenha, é só apertar o logotipo do canal do YouTube Tiago na Resenha e se inscrever em todas. Assim você vai entrar por dentro em tudo que eu venho postando. Valeu gente, forte abraço aí e fique com Deus.